Em um belo dia, assim como os dias em que a Helena andava pelas calçadas do Leblon, gente, do nada todas as novelas foram apagadas. E é por isso que existe o Novelei, pra tentar fazer o povo lembrar essa tal coisa de novela. Se a gente fizer o nosso trabalho direito, o mundo vai voltar a ser o que era antes do Buggy. Ai, hoje é dia de laços de família, Fih. Eu tô muito animado pro programa de hoje. Essa novela que mora na memória do brasileiro, uma trama emocionante. Ai, emocionante. E a gente sabe que novela é uma paixão nacional daquele tipo que reúne toda a família pra assistir. E quando junta o povo todo, gente, é muito mais legal. Com certeza, é um ritual, né? Todo mundo junto, pede comida, dá uma fofocada, uma energia mara. E não pode faltar Coca-Cola sem açúcar nesses momentos, né? Seja em casa com a família, seja com os amigos no sofá. Quando junta essa paixão nacional, que são as novelas com Coca-Cola… A magia acontece! Acontece mesmo, né. Inclusive, me dá um gole dessa Coca-Cola sem açúcar. Porque o papo vai longe, minha garganta já tá seca, Eduardo. Fica à vontade, amigo. Posso pegar? Fica à vontade. Ai, olha, tá geladinha, hum… Temos de volta aqui um integrante do elenco fixo de Novelei. Que a gente já conversou lá no começo, junto com o Gustav. Só que hoje o Félix veio sem o Gustav, porque o Gustav enche o saco, né, Félix? Vamos combinar que o Gustav quer chamar muita atenção. Pode ser sincero agora, pode falar a verdade. Sinceridade. Sinceridade. Não, pra mim. Não! Gente, o Félix… Laços de Família, né, uma grande novela. O Félix é ninguém mais, ninguém menos que a Helena, de Manuel Carlos, de Laços de Família. Félix, conta pra gente como foi ser escolhido pra fazer a Helena. Porque elenco fixo, a gente já sabe que você contou um pouco lá no primeiro episódio. Mas eu quero saber a experiência de fazer a Helena, amigo. Quando eu peguei o roteiro e vi que ia fazer a Helena, eu falei… Cara… Responsabilidade. É uma protagonista, cara. Tem que… Foi incrível, assim, pra mim. Eu só tava preocupado pra fazer ela legal e de… sei lá. Ah, eu gosto bastante, né. É uma novela que… Nossa, é impossível. O Brasil todo se emocionou. Eu chorei muito. I believe, I believe to need to… Qual a mãe? Tá sem lá. I believe to know. I believe to know, I believe to know, I believe to know, I believe to know. É uma safada, safada. Vamos combinar que a Camila é uma grande fã. Mas quando aconteceu aquela cena, o Brasil inteiro abraçou ela. Eu amei também contracenar com a Isabelle Drummond, que foi muito incrível. A Emília, né? A Emília, gente. Maravilhoso, e ela é maravilhosa, toda blessed. Ai, coitada! Não, mas a Thalita de Iris, gente… Acho que você de Helena e a Thalita de Iris, gente… São os pontos altos desse novelei de Laços de Família. Com a música dela mesmo? Cuidado seu, o nariz. Ela no cavalo. Mensão honrosa, babu de cavalo, né, gente. Babu de cavalo, realmente entregou. Que foi maravilhoso. Félix, de Laços de Família… Você fez várias cenas, você foi o protagonista, Helena. Qual foi a mais difícil de fazer, assim, fora a gravidez? Porque a gravidez entregou lágrimas, né. Na cena de Laços de Família? É, qual você achou a mais difícil? O acidente, né. Então… Tem uma! Não, Maravilha, talento! A Susana… Não! A Susana Vieira aqui, gente. Não foi difícil, mas assim… É porque o diretor, que é o Felipe, ele deixa todo mundo muito confortável. Então… O Candé também. Mas assim, o Felipe deixa a gente muito confortável. Então, eu ficava com aquele medo também. Porque, cara, como eu falei, a gente na Rede Globo e tal… Cara, será que eu vou ter que incorporar aquele personagem pra fazer… A Susana Vieira, né? Não, a gente quer o Félix, mas assim, com as características que você tem… Então, foi muito tranquilo. Porque eu entendia que eu não precisava, sabe, moldar tanto, assim. Eu precisava só entender o que tava acontecendo e ser exatamente o que eu faço. Então, a cena, assim, era da gravidez, mas eu… Cara, como que eu vou fazer essa cena? Muito legal, ficou muito bacana. E eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gritar. E quando eu falo a ação, eu… Porque a Helena, ela fica… A Vera, a gente vai ficar travada, né? Porque eu falei, gente… Falei, vou gritar horrores, a criança já tá coroando, né? Tipo, já tá… Então, eu gritei horrores. E eu acho legal você trazer isso, porque a galera que assistiu o Novelei, inclusive no YouTube da Rede Globo, todos os episódios, toda semana. E no dia seguinte, tem o de ver aqui com a gente pra poder falar dos episódios. A galera olha e vê que é muito bastidor mesmo, essa coisa de bastidor. E o pessoal pode pensar que é muito encenado. Mas eu acho que essa grande zoeira aconteceu mesmo entre vocês, assim, né? Porque o que acontece, tem meio que essa… Entre aspas, essa bagunçona, gostosa. Mas no final, tem o clipe final… Que é a novela, de fato. Que é incrível. Então, por trás de tudo aquilo ali, no final, fica aquela coisa perfeita, é incrível. Então, foi muito legal. E também foi a primeira cena de beijo que eu fiz na minha vida. Então, foi muito assim… Primeira vez, né? Então, foi legal. Foi com uma pessoa que é meu amigo, parceiraço. Porque o Augusta foi muito tranquilo. E é isso. Beijou bem, beijou bem. Não, mas a gente não fica falando de beijo. Ah, gente… Quem beija melhor? O Tony Ramos, o Augusta… Ou o Agro Boy? O Gustavo Tabarão, eu acredito. Se ainda quiser dar um beijo em alguém, estamos disponíveis aqui. É, nós somos um casal bem de boa, assim… Ele é muito lindo, cara. Atuação e tal. Tudo atuação, sem língua. Ele é muito maravilhoso. Pois é. BBB, a gente já não… BBB, a Samanta já não gosta muito. Grande momento aí de Helena seduzindo o Pedro, que foi interpretada pelo Gustavo Tabarão. Você disse que ele é incrível, né, Félix? Ele é incrível, e tava morrendo de vergonha. Tava muito, muito assim, muita vergonha mesmo. Mas aí você deu uma ajudada. Não, eu cheguei e falei, calma, fica calmo, que aqui a gente pode… Pode se soltar, pode ficar tranquilo. Como eu disse, o diretor deixa a gente muito à vontade, muito tranquilo. Então não precisa chegar lá e ficar naquela… Ah, sabe? E quando cai a toalha também da Helena, que você também… Aí é a mesma coisa, eu nem lembrava que ela não, mas ela também caía. Sabe quantas vezes a gente fez? Uma vez. Umas cinco vezes. Mentira, só pra cair a toalha. Mas o Paulo fez… Foi a culpa do Paulo. Porque… O que acontece? Fazer toda a depilação! Ah! Fazer todo… Não que eu me importe, mas eu tive que fazer toda pra ficar bacana do legal. Passei uma make e tal. E aí, eu tive que fazer essa cena umas cinco vezes. E o câmera ficava, só aqui. Eu também fiquei chocada ainda, que pegou ainda um pouquinho de lado. Porque ficava, tipo, literalmente de costas, assim. Ah, e tava polêmico, você acha que era? E o Paulo ficava, Paulo, para, mano. E ele ficava, mostra, não tô vendo, a toalha não caiu. Ele ficava falando toda hora, a toalha não caiu. E eu disse, toda hora que eu fui fazendo aquela cena. Quem tá assistindo agora, ó… Quem tem mais bunda, a Vera Fischer ou o Félix? Comenta aí, pode comentar. Mas podia ter usado um dublê de corpo, você acha? Vamos fazer agora a comparação do elenco original com o elenco de novelê? Bora comparar look, comparar estética. Porque foi aquilo que a gente já falou aqui, gente. Tem que parecer, tá? O Evandro aí, de Alexandre Borges. O personagem Danilo, que era um safado, gente. Ele era casado com a… Com a alma. Com a dona Nenê. Com a dona Nenê. Com a dona Nenê. Casado com a dona Nenê. Com a Nenê. E aí… Olha, ele tá com corpão, né, gente. Ele tem um peitoral enorme, maravilhoso, Evandro. Eu acho que passa, hein, Evandro? Eu acho que passa. Inclusive, passa lá no nosso camarim também. Não tem problema. Olha o Gusto, a mesma regata, Félix. Veja só. Eu acho que ficou parecido. Eu também acho. O cabelinho repicado. Só tá um solzinho a mais. Também, né, mas acho que até Augusta interpretou a dela. Até que foi, né, gente. Veja só. Não, troféu de caracterização pro novelei assim, ó. Troféu de ouro, porque a Thalita de Débora Seco, fazendo a Íris, ficou perfeita. Perfeita, perfeita. Também não escolheria outra pessoa. Eu amei. Escolheria assim. Ai, tadinha da Thalita! Gente, isso é tudo brincadeira, os fãs da Thalita aí, é zoeira, tá? Depois das Onzers, pelo amor de Deus. Babu, de Marieta Severo. Eu amei! Ela pegou na voz, então. A voz rouca. Muito! O look não tem nada a ver. Mas eu lembro que a Alma, nessa novela, ela usava uns panos voaçantes, assim. Vocês viram que ela tá com uma pontinha até aqui no cabelo, assim, ó. Igualzinha, é. O biquinho. Eu amei a Babu, amei a Babu. Amei também. Marieta, maravilhosa. Ah, Isabelle Drummond! Você colocaria cabelo por um personagem? Que no caso, como você já não tem, mas por baixo da lace. Mas você colocaria o cabelo por um personagem? Sim, tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Ó, a Lívia. Ai, a melhor atriz foi a Lívia fazendo Tony Ramos de papelão. Eu gostei também. A Lívia é maravilhosa. O movimento das mãos, né, assim, robóticos. Gente, a Lívia… Ai, a mesma coisa, amigo! Eu tô em dente com a Vera Fitch. A mesma coisa. O sorrisinho ficou igual, ó. Só que as minhas calvinhas são mais bonitas. Eu achei perfeito. Acho que se tiver uma continuação… Só um bronze a mais, mas assim, é a mesma pessoa. É a mesma coisa. Você poderia ter feito lá no clone, gente. Sim! Tô com o Tecno aí! Tem clone, tá? Olha, o Félix tá entregando vários spoilers. Ai, já fala a boca, Félix. Vários spoilers. E o Cavalo, eu queria ver o Cavalo, não tem mais. Olha o Gustavo Tubarão. Olha o Gustavo Tubarão de José Maier. Lindo! É, né, eu prefiro o Tubarão, hein. Não… O Gustavo Tubarão, pelo amor de Deus, ele é lindo. Barbinha ruiva, fofo demais. Olha, gente… E tem a representatividade do campo também, que ele vende lá. Sim! O agroboy, né. O agroboy… Mas agora, com o Pantanal, o campo tá sendo bem representado. Os peão, tudo… Cada peão lá, né, senhora de casa, hein. O Pantanal, olha, aquela… A filó… Ele transforma a gente em Maria Bruacas. Sim, a filó, gente, podia largar daquele homem e pegar o Pantanal inteiro. Nossa! Só isso que eu acho, tá? Elenco incrível, amei Laços de Família no Novelei. Amei, amei, amei. Só que assim, Félix… A gente sabe o que você entende de novela, você fez aí a Helena. A gente vai fazer aqui o bingo agora, tá? Das novelas aqui, pra saber… Pra saber se você é noveleiro. O seu grau de noveleiro. Chorou em uma cena triste? Eu chorei sim, no I believe… Mano, é impossível. Impossível. Não tinha como, né? Cara, indícima, Laços de Família… Inclusive… Entregou. É incrível. Até aí, ficou emocionante também. E ela veio também… Ai, desculpa. E aí, gente… Chiu que vem coisa boa por aí, tá? Muitas participações especiais no Novelei. Vou na próxima? Vai na próxima. Já criou algum fã-clube de novela? Facebook, Orkut naquela época, será que tinha? As páginas, né? Uma página de memes, às vezes. Nazaré Louca, sabe? Ah, sim. No Insta tem bastante. Camila Talarica, sabe? Eu acho que tinha, sim, naquela época do Orkut. Mas eu não lembro muito das comunidades. Mas eu nunca fiz, não. Nunca fiz, certo. Então essa não pontuou. Não. Você já acreditou em uma fanfic de revista de fofoca que entregou um final ou um episódio que na verdade, quando foi pro ar, não era nada daquilo? Sabe quando você lê o resumo? Lembra daquela… Eu não lembro o nome da… Desculpa, gente, não lembro da novela. Mas lembra uma novela que no último episódio ia ter dois homens que iam se beijar? Sim, América! Não beijaram! Não beijaram! Todo mundo esperando! Mas no Novelei já teve, olha que bom isso, né? Já começamos com o pé direito, né? Transgressor, não é mesmo, gente? Você já furou algum rolê com os amigos pra assistir novela? Antigamente, a gente fazia muito isso. Tipo, vou assistir a novela. Faltar na escola… É, dependendo de se a novela… Da proporção, tá no trabalho. Nossa, tava louco pra assistir, né? Laços de Família mereciam uma faculdade na faculdade, gente. Sim, sim. Mulheres de destino também foi muito bom. Desculpa te interromper. Imagina. Félix, você já ficou revoltado com algum personagem? Uma personagem chata, um cara chato… Porque tem personagem de novela que causa uma revolta na gente. Então, não porque eu gosto… Eu sou fã de vilão. Tá. Então eu fico mais assim, isso vai! Faz isso, então assim… Não, mas o contrário. Eu também sou fã de vilão. E eu tenho raiva das mocinhas tontas. Mocinha, sim. Então mocinha, vamos. Mocinha tonta. Ai, não tem lá… Saco! Nossa! Então… Ui! É, eu amei, por exemplo, quando a Iris pegou o espelho e escreveu Judas na Camila. Eu amei. Ela leu verdade. Sendo que a outra é errada também. E vem falar dos outros. Todo mundo errado ali. É, vem falar dos outros. Mas as duas icônicas pra mim, vilã. Que não tem nada a ver com o negócio, Carminha e Nazaré. Incrises. Maravilhosa. Incrises. Lendárias. Passaremos todos os panos. Se apaixonou por um personagem? Ah, gente, dá uns cochezinhos, né? Dá, né? A gente pensa, cara, será que fosse eu aqui? Eu não em Tóquio, o marido da minha mãe… Aham! Que não é meu pai, no caso, tá? Pelo amor de Deus. Ai, gente, que horror! O marido da minha mãe, que não é meu pai. É, o namorado da minha mãe, né. O namorado da minha mãe, né. Isso. Arrasou. Aqui ele já respondeu, torceu para um vilão. Pega o próximo aí, você do bingo. Repete bordões de novela. Só se pegar muito mesmo. Hot dog do Félix. Hot dog do Félix. É o que todo mundo falava, né? Tipo, eu… Hot dog do Félix. Inclusive, aqui no Projac, tem um carrinho de hot dog que eu achei que vocês perderam a chance, Globo, de colocar hot dog do Félix no nome desse carrinho. Tudo temático, bar da dona Jura… Bar da dona Jura, hot dog do Félix… Essa próxima, inclusive, cuidado, porque a Globo pode pegar, tá? Você já teve alguma ideia, assim, um roteiro que você já imaginou de uma novela, assim, algum dia? Sim, eu tenho muito. Eu sou muito de criar roteiros. E você escreve em algum lugar, você guarda? Tanto que os meus roteiros, tudo eu que faço, né. Tipo, no começo, era tudo eu. Sentiu saudade de uma novela depois que acabou? Todas as novelas da nossa época… Mas ainda bem que tem um Vale a Pena Ver de Novo. O ruim é quando não é uma novela que a gente gostou muito. Exato. Existe uma recente, assim, que você lembra que foi boa? Porque a recente, gente… A Viagem. Eu tô gostando bastante dessa novela da Lari. Ah, a da Lari, além da ilusão. Então minha mãe está viciada na Além da Ilusão, gente. Nossa, a Lari tá… Olha… Incrível. Beijo, amiga. Saudade. Maravilhosa, Lari. Lari, rainha, né. Que bom ter ela aqui trabalhando com a gente na nossa empresa maravilhosa, que a gente faz parte. Contrato fixo, tá, gente? Nossa, Suzana. Essa próxima aqui do bingo, Félix, é um clássico de pessoas da nossa idade, tá? Você já comprou um CD de trilha sonora de novela? Sim. Internacional e nacional, que tinha as duas versões. O da Malhação, né. Malhação. Malhação não tinha como, era babado. O da Vagabanda. Marth Lixano. Marth Lixano, ela foi babado, né. Rainha. O que você quer, eu quero mais… Gente, adoro. Lenda, uma lenda maravilhosa. A última, a última. Vamos encerrar aqui, ó. A produção tá prestando. O último bagulho do bingo aqui. O bagulho do bingo, gente. Você já assistiu alguma novela da primeira até a última semana? Eu acho que as antigas, assim, a gente assistia tudo. Arrasou. Eu acho que o Félix pontuou bastante coisa no nosso bingo. O status de noveleiro mantido. Ele não é tão emocionado assim. É, poderia ser pior, poderia ser pior. Tem noveleiras piores. Tem. Mas tá tudo bem, tá aprovado, né. Tá aprovado. Pode entrar pro elenco fixo das novelas da Globo, não somente Novelei. Por favor. Contratem o Félix aí, tá, gente? Que ele quer trabalhar. Amei o episódio de hoje com o Félix. Helena, de Novelei. Félix, parabéns, foi incrível. Foi incrível, gente. Uma das melhores entrevistas. É a terceira, eu acho que eu tô falando que é uma das melhores. Muito legal, amigo. Entrevistamos várias pessoas diferentes, como você pode ver. Várias pessoas diferentes. A gente tá gravando tudo misturado. Grava esse primeiro, grava o outro. Não revela a magia da TV, Eduardo. Ai, gente, edição é isso, tá? Não é. A edição é tudo bagunçado. Mas amamos e contamos com a presença de vocês aqui no próximo Divei. Exato. Sempre comentando um episódio de Novelei que tá lá no canal do YouTube da TV Globo. Se inscreve lá no canal do YouTube da TV Globo. Mas também se inscreva aqui no canal Humor Multishow pra gente poder entregar pra vocês o Divei toda semana. Logo após que sai Novelei, tem o Divei aqui com um convidado especial em entrevista. E a gente faz esse babado todo acontecer aqui, falando mal das novelas. Ai, eu acho que a gente tá no Rio aqui. A gente pode aproveitar isso aí e ir pro Leblon. Eu acho. Vamos com a gente, Félix? Vamos, pegar um solzinho. Vai que alguém bate no nosso carro e… É um janequinho. O Edu, já pensou? A Angusta também serve, né? Isso.